E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Authentitec mais uma vez, aqui é Rodrigo Vaz falando, vamos hoje a um unboxing especial, não só pelo aparelho, que é um Xiaomi Mi A1, equipado com Android One, que é a sensação do momento, é o queridinho da Xiaomi, é o que mais está vendendo, é o que todo mundo quer, mas também especial por conta da entrega dos correios, nessa nova modalidade já, onde você acessa o portal dos correios, em conjunto com a Receita Federal, faz o pagamento por lá e o aparelho é entregue direto na sua residência. Então, como vocês podem ver aqui, a embalagem não tem mais selo nenhum, ok? Aqui está o meu nome e meu endereço, aqui está o código de rastreamento, para quem quiser conferir depois, e aqui está a declaração do conteúdo da embalagem, tá ali ó, Mobile Phone Gift, no valor de 100 dólares. E realmente foi esse valor que eu fui tributado, tá? Como é que aconteceu isso, tá? Vou explicar para vocês todo o trâmite aqui. Outra particularidade também que vocês vão entender agora. Eu fiz a compra no dia 18 de outubro, ok? Desse Xiaomi Mi A1, peguei o cupomzinho dele lá, paguei R$758,00 uns quebrados, tá? Paguei mais R$18,55 de frete com seguro, ok? E dia 20 de outubro ele foi enviado, foi postado, via Singapur Post, ok? Final SG aqui, Singapur Post. Foi enviado dia 20, dia 16 de novembro chegou no Brasil. Deu entrada, na verdade, no Brasil, né? Aí dali ele foi para o portal do... Foi para o portal, não, foi para a Receita Federal. E dia 23 do 11, então do dia 16 do 11 até o dia 23, ele ficou na Receita. E dia 23 do 11 ele foi liberado sem tributação. Maravilha, hein? Entregue até 40 dias úteis, perfeito. Quando foi no dia 5 de dezembro, ele atualizou o status que voltou para a Receita Federal, entrou novamente, fiscalização aduaneira, no dia 5 de dezembro. E aí no dia 6 de dezembro, processo concluído e taxa disponível para ser paga. Acessei o portal, paguei, então, o que foi de especial, de diferente, né? Que ele foi liberado e a Receita depois se arrependeu, alguém dos Correios se arrependeu. E aí ele voltou para dentro da Receita Federal e foi taxado. Na taxa padrão de R$200, quase R$200, mais os R$12 dos Correios, né? R$190 e poucos reais, mais R$12 dos Correios, tá? No dia 6. E aí no dia 7 eu paguei. E chegou hoje aqui direto na minha casa, dia 27 de dezembro, tá? Então entre compra e até chegada na minha casa, 50 dias corridos. Não foi muito, já nessa modalidade nova, não tem mais etiqueta de tributado. Tá aqui a declaração, mobile phone. Então a galera tá com receio e realmente, cara, é preocupante, mas a gente tem seguro e é pra isso, né? Que a gente coloca o seguro nas nossas compras, tá? Foi comprado na Gearbest. Vou deixar o link pra vocês aí na descrição do vídeo, beleza? E agora vamos abrir aqui a embalagem. Como sempre, Gearbest maravilhosa nas embalagens, né? Proteção total, perfeita. Pra não dizer o contrário, né? Um lixo, uma bosta, um cocô. O aparelho vem solto aqui dentro, sem proteção nenhuma. Nenhuma, nenhuma mesmo. E o aparelho vem a viagem toda batendo aí de um lado pro outro. Então já podem ver aqui, ó. Mi A1, Android One, versão global. Vamos tirar ele aqui do pacote. Proteção zero, zero. Nem aquele plástico bolha safada eles não botaram. Mas tá aqui, ó. Android One, Mi A1 aqui na frente. O logo da Xiaomi. Aqui atrás, 4GB 64, Black, ok? Dual SIM. Câmera dupla de 12 megapixels traseira. Snapdragon 625. Corpo de metal. Display de 5,5 polegadas. E é isso. A caixa por fora é isso. Caixa simples, bonita, mas... Sempre a cara da Xiaomi é essa, né? Os aparelhos sempre vêm... Em uma embalagem bem semelhante a essa. Vamos abrir aqui. Deixa eu pegar o estilete. Pra não fazer... Cagada aqui. Tá aqui o estilete, tá na mão. Vamos abrir aqui. De forma bem sutil. Pra não estragar a caixa. Falei pra vocês que foi frete Singapura, né? Tem uma galera comprando aí no BR-Express. Tem chegado mais rápido. Tá vendo? A caixa tem um pouquinho de batida, de amassado, mas... Nada que possa ter prejudicado o aparelho, tá? Vamos tirar aqui. Aqui é só uma proteção. E aqui está a caixa principal do aparelho. Ok? Vamos abrir aqui agora. Ok. Versão preta. Vamos pegar ele aqui. Ok? Colocamos... Enquanto ele liga aqui, a gente coloca ele de lado. Já está iniciando. Vamos deixar ele aqui. E vamos ver aqui a caixinha. O que vem mais pra gente aí. Aqui mais nada. Ok? Vou botar de lado também. Dentro dessa caixa temos... O carregador já no padrão europeu, que é o nosso padrão também brasileiro. Deixa eu ver se é um fast charge. Vamos dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco. Pera aí. Agora... 5 volts, 2 amperes. Não é um fast charge, tá? É um carregador comum. Aqui o cabo USB tipo C também. Deixa eu dar o foco de volta aqui. Senão... Ele não volta mais. USB tipo C normal. Aqui temos o manual. Ok? Dual SIM. Ou então o micro SD. Mais um chip de operadora. Ok? Aqui desse lado mais nada. Vamos ver aqui do outro lado. O que que nós temos mais. Aqui a chavinha. Ok? Pra remoção da gavetinha. E é somente aqui do outro lado. Nada. Só acabamento, tá? Então o aparelho vem com uma... Uns acessórios bem simples. Bem básicos, né? Que é o carregador. O cabo. E a chavinha. E acabou. E é isso. Vamos pegar ele aqui agora. Ó. Já iniciou. Vamos botar aqui. Primeiro a gente escolhe o país. Não é isso? Não. Linguagem. Linguagem. Português. Cadê? Cadê? Português. Brasil. Bem-vindo. Vamos lá. Ignorar essa primeira etapa. Configurar como novo. Continuar. Depois a gente conecta ele. Ok. Próximo. Próximo. Pular. Ignorar. Não quero nada. Vamos pular. Tudo pronto. Depois a gente adiciona tudo. Ok? Então tá aí, galera. Android purinho. Ali, ó. Pouquíssimos aplicativos. Só o basicão mesmo. Google Chrome. A câmera. Google Drive. O Mapas. Google Maps. O Gmail. Fotos. Acabou. Play Filmes. Play Games. Play Livros. Play Música. Google Play Store. Aqui pros aplicativos. Mensagens. Telefone. Relógio. YouTube. Acabou. É isso. Agenda e calculadora. Vamos aqui nas configurações. Vamos ver aqui sobre o dispositivo. Tá aí, ó. Minha 1. Versão Android 7.1.2. Ok? Depois eu vou verificar aí se ele vem. Se ele já tem alguma atualização. Vamos tirar uma foto dele aqui. Vamos testar. Vamos permitir aqui. Ok. Ok. Aí ele tem a opção de modo retrato. Eu não vou usar o modo retrato não. Vou tirar uma foto normal aqui do mouse. Esse aqui é o mouse da Xiaomi. Muito top esse mousezinho também. Vou deixar o link dele pra vocês aí. Ele funciona tanto com o Bluetooth. Quanto com aquele... O conector, né? É... Como é que eu vou dizer? Wireless, né? Na verdade é o Bluetooth também. Mas ele dispensa o uso desse conector. Caso você não queira usar ele. Você liga direto pelo Bluetooth do seu notebook. De onde você quiser ir. Do seu PC. Muito top esse modozinho. Bem simples. Bem pequenininho. Bem discreto. Bem útil também. Vamos aqui agora. Ele já tinha virado a câmera ali. Aí. Deixa eu aproximar pra vocês aqui. Até um cabelinho aqui. Que tinha em cima do mouse. Ele pegou lá. Olha o detalhe. Ele ainda tá com a película fosca aqui em cima. Que eu não retirei, né? A tela. Mas não vou retirar também não. Bom, galera. É isso. Show de bola aparelhinho. Aqui desbloqueio, né? Impressões digitais. Deixa eu cobrir aqui. Aqui câmera dupla. Flash dual tone aqui. Perfeito? Aqui o leitor de impressão. Desse lado só a gavetinha. Pro chip conciliado com cartão de memória. Aqui embaixo a entrada pra fone de ouvido. Carregador e transferência de dados USB tipo C. Saída de alto-falante. Aqui na lateral botão power e volume mais e menos. Aqui em cima sensor infravermelho. Muito bacana isso, tá? Aqui câmera frontal. Sensor de proximidade. E alto-falante frontal. Aqui ele vem com as teclas retro-luminosas. Tá vendo? Aqui, ó. Tecla voltar, home e multitarefas. Aqui embaixo. Aparelho fino, leve, uma pegada boa, bonito, muito bom e bem discreto. Aí, já abriu a câmera de novo. Beleza. Então, galera, é isso. A bateria dele tem uma autonomia muito boa. Se eu não me engano é de 3.080 mAh. Agora eu não lembro de cabeça, cara. Deixa eu até ver aqui. Na caixinha não tem. É, aqui na caixinha não tem. Depois eu confirmo pra vocês e coloco aí na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Pra vocês, Xiaomi Mi A1 equipado com Android One. Androidzinho puro. Rodando tudo. Liso, liso, liso. Beleza? Espero que tenham gostado, galera. Tamo junto. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio. Deixe aí o seu comentário que a gente vai respondendo a todos na medida do possível. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Feliz Natal atrasado e feliz 2018 pra todos vocês. Que Deus abençoe a todos, sem distinção. Ok? Tamo junto, galera. Um abraço, valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.